Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes, deste sábado, modalidade com origem na dança, o Poli Esporte e a Nova Febre das Academias de Ginástica. Com duas pratas no Troféu Brasil, atleta Jaqueline Weber mostra o poder de superação nas pistas. Judô Gaúcha destaque na Taça Brasil Sub-21, no estúdio, um papo com um dos campeões. E ainda, Santa Maria ganha pista moderna para treinamentos e competições de atletismo e mais, automobilismo, biciclose e agenda esportiva. TV Esportes está começando! Muito bem, a gente começa o programa de hoje com uma modalidade criada para o entretenimento em casas noturnas, que se transformou em prática esportiva, que vem cada vez ganhando mais adeptos nas academias. E tem atleta gaúcho competindo nesse esporte em nível nacional e até mundial. Quando eu comecei o Poli, eu estava bem mal de saúde mental, mas o Poli representa para mim não só uma modalidade comum, mas também representa a minha melhora, assim, como pessoa e minha personalidade. Eu me descobri bem mais depois, quando eu comecei a fazer Poli. Faz apenas dois anos que a vida da Sky mudou com a prática do Poli. Mostrou que tem potencial e em pouco tempo ganhou uma bolsa para treinar aqui no Centro Artístico Suzy Alves. Agora, com muito esforço e disciplina, já está pronta para os próximos desafios. O primeiro será em Sombrio, Santa Catarina, no próximo sábado. A Sky vai representar o Estado no Campeonato Brasileiro de Aéreos e Poliesporte. Já em outubro, compete em nível mundial em Cancún, no México. Mas como é uma prova deste esporte pouco conhecido? A nossa atleta aqui da casa vai estar competindo, então, no Poli Artístico, onde, além dos movimentos acrobáticos, também existe essa parte mais artística, onde ela tem que encarnar esse personagem e mostrar para os jurados todo esse talento. Não só os movimentos de Poli, mas também a limpeza dos movimentos e o lado artístico, como a dança, a interpretação. Desmistificar o esporte é um dos propósitos da Suzy, que trouxe o estúdio para o Centro de Viamão. A ideia é mostrar que o Poli pode ser inclusivo. Quando você chega aqui no Centro Artístico, ele é todo envidraçado e a primeira coisa que você tem contato são com as barras. E com a variedade de mulheres, homens, pessoas de todos os gêneros, todos os tipos de corpos no Poli, a gente começa já a dar uma quebrada nessa ideia de que o Poli é uma coisa para a mulher e que é uma coisa sensual. Então, a pessoa passou aqui e viu crianças, viu homens, viu pessoas de diferentes corpos praticando, a gente já começa a mostrar, bom, aqui é diferente, né? Nós temos esse outro lado também do esporte. Agora, o objetivo da Suzy é ampliar o trabalho iniciado com as Bolsas para Atletas. está em fase de criação a ONG Acro Arte Viamão, que vai aproximar o esporte de pessoas em situação de vulnerabilidade social. E por que não encontrar novos talentos? A Sky já é uma inspiração para novas gerações. Eu quero ser que nem ela, tipo, fazer as coisas no ar, ser boa. Eu espero que eu seja, né? Eu espero que eu não seja um exemplo, mas que eu seja algo que elas querem alcançar sendo elas mesmas, sabe? Esse é o meu objetivo, é as pessoas sentirem que elas têm potencial sendo do jeito que elas são. E com três ouros, uma prata e três bronzes gaúchos, foram destaque na Taça Brasil Sub-21, disputada no fim de semana em Curitiba, no Paraná. Dos sete pódios do Rio Grande do Sul, o Grêmio Náutico União contribuiu com três primeiros e um terceiro lugar, ficando com o vice-campeonato geral e o título masculino Interclubes. O primeiro ouro saiu para Henrique Guzmão, da categoria até 60 quilos. Na decisão contra Gabriel de Arruda, o judoca reverteu a derrota por pontos, aplicando um vazare no final da luta. Já Sofia Yantorno, da Sojipa, ficou com a prata ao perder a final dos 48 quilos para a vice-líder do ranking, Alexia Nascimento. Pela categoria até 100 quilos, Vitor Fagundes enfrentou Gabriel dos Santos, seu algoz na final do Brasileiro Sub-18. Desta vez, o unionista garantiu a vitória com um minuto e meio de luta por Ipom. A sua colega de clube, Katia Alves, foi campeã dos 78 quilos com um ponto nos primeiros segundos do confronto e outro faltando menos de cinco para o final. A meio pesado, Gaúcha derrotou a paulista Luana Oliveira, com ela no pódio a medalha de bronze Enia Pires. Também do União, a número 4 do ranking conquistou o terceiro lugar, superando Fernanda Quimbira. Bronze também para o segundo do ranking, até 66 quilos, Paulo Rodrigues. O meio leve da Kiai de Canoas venceu Cauã Melo. Já o carioca Cauã Galdeano, do Instituto Reação, foi superado por Igor Silva, da Sojipa, na final até 81 quilos. E como a gente viu aí, o judoca do Grêmio Náutico União, Henrique Guzmão, conquistou o primeiro lugar na categoria 60 quilos no Campeonato Brasileiro Interclubes, a Taça Brasil Sub-21. E nós conversamos com ele durante a semana, vamos acompanhar. Bom dia Henrique, obrigado pela tua gentileza nos atender aqui no TVA Esportes. Primeiramente, parabéns, tu está com a medalha aí, né? Está com a medalha no bolso. Vamos dar uma olhada nessa medalha. Olha só que maravilha. Olha só, a câmera ali focando, show de bola. Bom, Henrique, fala um pouquinho sobre esse campeonato, né? Até o nível dos atletas, as estratégias utilizadas também. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse Campeonato Sub-21 aí. Esse campeonato, por ser um campeonato brasileiro, né? Interclubes ainda. É um campeonato muito complicado, um campeonato muito duro. A gente conhece todos os atletas, todos os atletas se conhecem. E isso aumenta muito o nível da competição, né? Então, foi uma competição muito difícil, mas muito boa para poder ver como eu estou. E está me preparando cada vez mais aí para as próximas competições, tanto nacionais quanto internacionais. Maravilha. Bom, ele é um campeonato importante porque te deu a liderança no ranking, né? É muito importante ser o número um do ranking, né? Porque as oportunidades na Confederação Brasileira de Judô, né? Que é a seleção brasileira, vem a partir daí, né? Consequentemente, hoje, por ser o número um do ranking, eu vou viajar para a Hungria na próxima semana, que é um estágio internacional, que vem atletas do mundo inteiro competir. Acho que até então já tem 25 países ou até mais, eu acho. O Vitor vai contigo também. O Vitor vai comigo. Então, é muito importante ser o número um, né? Consequentemente, também por ser o número um, hoje, eu estou muito próximo de ir para o Mundial ainda esse ano também. O Vitor. Na categoria mais de 100 quilos, né? Mas ele é também o atual líder na categoria mais de 100 quilos. Show de bola. O que dá para esperar desse campeonato na Hungria? Até o nível dos adversários? O que você espera desses adversários nessa competição? Eu tenho certeza que vai ser uma competição bem dura, né? Na outra semana, um tempo atrás, eu estive na Áustria, que é o mesmo campeonato, é a mesma sequência de campeonatos, é o mesmo circuito, e foi um campeonato bem difícil. Mas, vindo de lá, eu consegui aprender bastante coisa, eu consegui me preparar bastante para esse agora. Então, eu tenho certeza que vai ser uma ótima competição e espero trazer o melhor desempenho e conseguir trazer a medalha de lá, com certeza. Maravilha. Esse de Hungria é entre os dias 13 e 21 de julho, eu tenho aqui, é isso mesmo, né? Isso. Começa, já semana que vem já está partindo para a Hungria. Já estou vindo viajar. Bom, e até mesmo essa questão de treinos e a Taça Brasil, eles foram, tu reduziu um pouco a questão de treinos, justamente para essa competição da Hungria, como é que tem sido a rotina de treinos até mesmo nesse período? Como a gente está próximo de competições, né? A gente teve muitas competições, e sequencialmente, a gente precisa, sim, reduzir um pouco o nível de treino para que o corpo se recupere, né? Porque se a gente aumentar o nível de treino agora, consequentemente, o nosso corpo vai chegar meio que desgastado na competição, né? Então, sim, a gente reduziu um pouco o treino, mas sempre de uma maneira inteligente, bem preparada ali, né? Pelo sensei. O Israel, né? É, o sensei Israel, o Rafael e o Leandro também. E a Carla. São vários senseis que estão na preparação ali. Show de bola. Bom, como é que... Qual é a tua idade agora? Hoje eu tenho 18. 18? E o judô, como é que foi esse início? Até conta um pouquinho da tua história para a gente, da trajetória do judô. Como é que o judô começou? Como é que começou tu, o Henrique, no judô? É, eu inicialmente, para entrar no judô, eu não queria muito, né? Eu era um menino muito agitado, muito bagunceiro. Aí foi por esse motivo que a minha mãe decidiu me botar no judô, né? Minha irmã, ela fazia judô e a minha mãe viu que era muito bom para a disciplina e tudo mais e me botou. Inicialmente eu não gostava, nem queria fazer, mas com o tempo fui me apaixonando cada vez mais e hoje é a minha vida isso aí. É, como é que tu percebe, assim, até mesmo no teu dia a dia, na tua rotina, o judô, ele te ajuda até em outras questões, até do seu estudo social, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho até a importância do judô nesse sentido. O judô, ele é muito importante em diversos aspectos, né? Principalmente quando é criança ali, né? A gente aprende muita coisa, muita disciplina, a educação que o judô traz, tudo que o judô traz, assim, é para a vida realmente, assim, eu aprendi muita coisa e socialmente também, é, melhorei muito como pessoa, principalmente, mentalmente, eu acho que o judô é muito importante, em todas essas áreas, assim. Ah, maravilha. Bom, próximas competições, então, tem essa Hungria, e a partir, o que que está esperando aí para esse calendário desse ano? O que que a gente pode esperar do Henrique Guzmão aí para esse ano no calendário? Tem essa, tem Hungria agora, né? Agora, o que é o Internacional Sub-21, né? Tem o Henrique Guzmão e o Vitor Fagundes que estão indo. E o que que a gente pode esperar do calendário para ti, Henrique, desse ano? Esse ano é um ano bem cheio, né? Um ano, querendo, até um pouco atípico. 20 anos aí, com a pandemia, teve competição alguma, esse ano vai ter bastante. Tem a Hungria agora, já sequencialmente tem Troféu Brasil, que é um campeonato sênior, ele é meio que, vamos dizer assim, é a variação da Taça Brasil. A Taça Brasil é Sub-21 e o Troféu Brasil, ele é sênior, que é o pessoal que tem, que é mais velho, assim, já, que é o nível de seleção mesmo, seleções principais. E esse Troféu Brasil é um campeonato importantíssimo também, como a Taça. Tem também Seletivo Olímpica, que é um campeonato que ele soma pontos no ranking nacional sênior e, consequentemente, também tu começa a integrar a seleção principal, que é onde tu começa, aí é o caminho das Olimpíadas mesmo. Legal. Aí é o ciclo olímpico, vamos dizer assim, já começa de alguma maneira. Já, o ciclo olímpico já começou até ano passado com a Seletiva Olímpica, infelizmente eu não estava ano passado, mas meu irmão estava. E começou ano passado, mas esse ano ainda já é uma oportunidade, já para entrar nesse ciclo olímpico e ir atrás do sonho que é Paris 2024. Pô, show de bola. A gente que espera aí ver o nome do Henrique Cusman e do próprio Grêmio Náutico Neão, que também foi agora tricampeão gaúcho, né? Tetracampeão gaúcho. Tetracampeão, desculpe, que agora foi consolidado aí. Olha, quero agradecer muito a tua gentileza, tá bom, Henrique? Parabéns, sucesso sempre e portas abertas aqui na TV para a gente conversar mais aí sobre as conquistas futuras, tá bom? Eu agradeço. Valeu. Com quatro atletas gaúchas no feminino e três no masculino, todos da Sujipa, a seleção brasileira da modalidade disputa até domingo o Grand Slam de Budapeste na Hungria, a primeira das duas competições que marcam o início da contagem de pontos no ranking olímpico para os Jogos de Paris 2024. O título por categoria vale mil pontos no ranking mundial e a medalha de prata, 700. O time das meninas é formado por Jéssica Lima, Kathleen Quadros, Maria Portela e Mayra Aguiar. Matheus Takaki, Daniel Carnin e Rafael Macedo integram a equipe masculina. A delegação nacional segue concentrada até a próxima sexta-feira, quando começam o Grand Prix de Zagreb, na Croácia, valendo 700 pontos para os campeões. Os dois torneios europeus também vão definir os nomes a serem convocados para o Campeonato Mundial Sênior de Tashkent, em outubro, no Uzbequistão. Handebol. O recreio da juventude estreia amanhã na Dronenland Cup, tradicional torneio da modalidade que vai reunir 179 clubes masculinos e femininos de diversos países até o próximo sábado, na Dinamarca. Com times masculinos em três categorias, os caxienses participam com outros quatro brasileiros. Às 15 para as 3 da tarde deste domingo, horário de Brasília, a representação de Caxias do Sul abre o grupo 1 da categoria sub-19 contra o Bottrop, da Alemanha, e volta a campo às 6h30 da manhã, de segunda-feira, para um duelo com os dinamarqueses do Vadum. Antes, às 4 da manhã, a equipe sub-15 faz sua estreia adiante do Siebenbürgen 2, da Alemanha, enquanto o sub-17 enfrenta o Bregenzen, da Áustria, a partir das 10 para as 6 da manhã. Em sua segunda excursão pela Europa, o Handebol do Recreio da Juventude disputou ao longo desta semana a Partili Cup, na Suécia, onde perdeu todos os jogos. Na primeira turnê, em 2018, o time juvenil foi vice-campeão da Bergen Cup, na Norueca. Agora, basquetebol. União Coríntias e Caxias do Sul voltam às quadras na próxima segunda-feira, às 7 da noite, em Santa Cruz do Sul, para o clássico que marca a estreia da representação gaúcha na Liga de Desenvolvimento do Basquete. A LDB 2022 vai confrontar 23 equipes de oito estados brasileiros. A dupla do Rio Grande do Sul integra o Grupo B, que reúne também os paulistas Coríntias, Sesi Franca, Rio Claro, Bauru e Paulistano, além de Vasco Tijuca e Botafogo do Rio de Janeiro, Cerrado de Brasília e Coritiba. A fase classificatória terá duas etapas, a primeira até 30 de julho em quatro sedes. Os times do Grupo A jogarão em Uberlândia, Minas Gerais e Mogi das Cruzes, São Paulo. O ginásio Vlamir Marques e o polio esportivo Arnão, em Santa Cruz, sediarão a chave B. Já a segunda etapa será disputada em sede única, o ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo. A equipe da Serra disputa a competição em parceria com o Recreio da Juventude. TVA Esportes faz agora um breve intervalo. A gente volta com atletismo, bicicross, automobilismo e agenda esportiva. Até já! A gaúcha Jaqueline Weber esteve muito próxima de realizar um dos seus maiores sonhos, conquistar o Troféu Brasil de Atletismo. Ela trouxe duas pratas, medalhas que mostraram o poder de superação da atleta. Confira a reportagem da Unisc TV. A Jaqueline Weber tem como um dos seus grandes sonhos vencer o Troféu Brasil de Atletismo. De preferência, os 800 metros rasos. Prova que ela disputou agora, no fim de julho. E liderou com boa margem de distância para a segunda colocada até os metros finais. Na verdade, para quem assiste, até acho que eu me machuquei. Mas, fisiologicamente falando, foi o ácido lático que entrou na corrente sanguínea e acabou na musculatura travando, que a gente chama, né? Fica bem rígido. E não consegui completar a prova correndo, de fato, né? Realmente, os últimos metros foram arrastados até a linha final. Infelizmente, isso aconteceu. Me tirou o título. Ainda consegui trazer a prata, porque podia ter perdido até o pódio, né? Do modo que foi. O vice-campeonato nos 800 metros rasos no Troféu Brasil mostrou que o título da principal competição interclubs da América Latina está bem próximo da Jaqueline. Mas o resultado também mostrou que é preciso saber lidar com alguns ensinamentos que fazem parte do esporte, como, por exemplo, a frustração. Praticar o esporte recorrente no nosso dia a dia nos prepara também para os desafios da vida, porque a vida não é feita só de momentos bons. A gente tem muitos momentos difíceis, inclusive, como esse que eu passei no esporte, e que a gente tem que saber superar, entender que a gente vai ter novas oportunidades e levantar a cabeça. Logo após a prova, a Jaqueline recebeu o apoio do lendário Joaquim Cruz, campeão olímpico dos 800 metros rasos na Olimpíada de Los Angeles em 1984. Voltou para a pista no dia seguinte, para disputar os 1.500 metros, e conquistou mais uma medalha de prata. Eu consegui correr uma prova progressiva, com um final de prova muito forte, e isso, para mim, de certa forma, foi como se fosse a volta por cima um dia depois. Eu cheguei forte, corri uma prova boa, trouxe mais uma vez a prata para casa, e começou a fazer reflexo todas aquelas palavras que Joaquim Cruz fez, passou para mim, de realmente ter resiliência e acreditar que um dia após o outro, uma chance após a outra, a gente não pode desistir. Agora, são duas semanas de férias com dedicação total ao projeto social da Associação Medalha de Ouro. Em outubro, a Jaque deve integrar a Seleção Brasileira de Atletismo nos Jogos Sul-Americanos em Assunção, no Paraguai. Com certeza, será uma atleta com os mesmos sonhos, mas muito mais forte. Quatro atletas representam o Rio Grande do Sul no Campeonato Mundial de Oregon, que começou sexta-feira na cidade de Eugene, nos Estados Unidos. Além de Fernanda Martins, que compete no lançamento de disco pela catarinense AABLIU, de Blumenau, o único gaúcho a figurar entre as maiores estrelas do atletismo mundial é Samori Wiki Fraga, do Salto em Distância. Ele é atleta da Sujipa, como o matogrossense Almir dos Santos Júnior, maior nome do Brasil, no salto triplo e confirmado no evento. Esperança de medalha nas provas de 10 mil metros e na maratona, o paulista Daniel do Nascimento compete pela Associação Noroeste Runners, de Ijuí. Formada por 19 mulheres e 33 homens, a delegação brasileira conta com 52 atletas convocados, a partir dos critérios de índice, pontuação no ranking mundial e o título sul-americano do ano passado. E Santa Maria tem agora uma pista moderna para treinamento e competições de atletismo. Acompanhe a reportagem da TV Campus da UFSM de Santa Maria. A UFSM está com nova pista de atletismo. Depois de dois anos, a comunidade universitária já utiliza a estrutura considerada uma das mais modernas do estado. A antiga pista contava com piso de carvão batido, o que foi totalmente substituído pelo sintético e emborrachado. Além disso, o sistema de irrigação do campo conta com aspersores que seguem os padrões da FIFA. Quando nós íamos para uma competição ou para alguma atividade em locais onde a pista era sintética como essa, ou seja, uma pista padrão olímpico, havia toda uma diferença também na questão de amortecimento, tempo de reação dos atletas no solo, a utilização dos próprios pregos, que são aquilo que fixa no solo, diferentes que era necessário nessa pista para treinamento dos que se utilizava nos dias de competição. A UFSM é a primeira universidade pública fora das capitais a ter uma pista oficial de atletismo. A estrutura aqui é de primeiro mundo e coloca Santa Maria na rota de eventos esportivos, o que gera uma maior movimentação econômica e social para a região. Esse espaço passa a ser um diferencial, podendo trazer eventos de todos os níveis, até mesmo internacionais, pela questão geográfica também de Santa Maria, próximo das fronteiras, Uruguai, Argentina, também pelo Rio Grande do Sul ter apenas pistas sintéticas na região metropolitana, Lajado, na Serra Gaúcha e no litoral. Então nós somos a única pista a partir de agora com esse material, a pista sintética, com todas as medidas reconhecidas pela World Athletic, ou seja, o atleta pode fazer o tempo aqui em 100 metros, vai ser o mesmo tempo que pode estar fazendo em Paris agora na Olimpíada, em qualquer lugar do mundo. A própria Confederação Brasileira de Atletismo já destacou as possibilidades de Santa Maria ser o Laboratório Nacional do Atletismo, ou seja, os atletas dos principais níveis do Brasil possivelmente estarão descendo no aeroporto aqui ao lado, vindo para a nossa universidade ser avaliado nos laboratórios da universidade e treinando, fazendo a parte específica na nossa pista, treinando e sendo avaliado. E quem estava ansioso por toda essa mudança eram os atletas. A expectativa é que a gente consiga utilizar mais vezes, não só a fins de pesquisa e também estudo, mas visando rendimento também, até porque são os padrões oficiais e tudo mais, então a expectativa é bem alta, não só pela vivência, mas também pelo desempenho. E a nova pista de bicicross da Confederação Brasileira de Ciclismo, equipes do Rio Grande do Sul faturam o tricampeonato brasileiro de ciclismo BMX Racing por estado no último final de semana em Londrina, Paraná. O evento mais importante do calendário nacional reuniu cerca de 570 pilotos de 16 estados no centro de treinamento da Confederação Brasileira de Ciclismo. A pista, construída no Complexo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, recebeu disputas em diversas categorias. O mineiro Bruno Kogo foi o bicampeão da elite masculina, a categoria mais rápida da modalidade. Entre os gaúchos, destaque para Vitor José Plenz, do Grêmio Atiradores Novo Hamburgo, que venceu todas as baterias da categoria 50 há 55 anos nas competições de Challenge e Cruisers. Eduardo Sonir, da Liga Campobonense de BMX, campeão até 44 anos. E Mayra Monroy, do Clube 10 de Julho, vencedora entre as meninas de 15 a 16 anos. A corrida foi magnífica, a organização está de parabéns, tudo excelente. Há muito tempo a gente não viu uma estrutura tão grandiosa, tão bacana. E poder sair daqui campeão brasileiro é realmente uma coisa inusitada e tem um gostinho todo especial para mim, porque são alguns anos já beliscando e correndo atrás desse objetivo. Eu vim de uma lesão de tendão no ombro, tive só 30 dias para me preparar e, glória a Deus, fui agraciado com o título brasileiro. Nas categorias infantis, vitórias de Lucas Dias e Pedro Neckel, da Ivoti BMX Team, e Lucas Vidal, da Liga Campobonense. Com 116 participantes, a delegação gaúcha apresentou a maior representação do Rio Grande do Sul em competições nacionais de bicicross fora do estado. Agora, automobilismo. O Veloparque voltou a sediar sábado e domingo uma edição da Stock Car, principal competição automobilística do país. A etapa dupla manteve Daniel Serra na liderança e o hamburguense César Ramos em sétimo na classificação geral. Mesma posição em que chegou na última corrida. Gabriel Robb, de Pelotas, estreou na vaga de Renato Braga e marcou seus primeiros pontos na competição principal. Já na Stock Series, novo nome da Stock Light, o também gaúcho Arthur Leist conquistou o pódio nas duas etapas do circuito de Nova Santa Rita e ocupa a terceira colocação na tabela. O jovem novo hamburguense terminou a corrida de sábado na segunda colocação, atrás do vencedor Vitor Batista. Já o seu companheiro de equipe, o santacruzense Lucas Kohl, acabou na quinta posição. Os dois correm pela Motortec, time 100% gaúcho. Ontem, Leist acabou no terceiro lugar, enquanto Kohl foi quinto. A vitória foi de Zezinho Mugiati. Com os resultados do fim de semana, o campeonato tem novo líder, Mugiati com 188 pontos. Leist caiu para terceiro, mas segue firme na luta pelo título, com 181 pontos. Kohl está mais distante, é quinto, com 106 pontos. Já na categoria principal, a Stock Car Pro Series, o gaúcho César Ramos subiu ao pódio duas vezes. As duas etapas tiveram quatro vencedores diferentes e um domingo cheio de incidentes por conta da chuva. Daniel Serra passou para a frente do campeonato com 184 pontos. César Ramos é sétimo, com 127. A próxima etapa está marcada para o dia 31 de julho em Interlagos. Considerado um dos melhores circuitos gaúchos sem asfalto, o autódromo Alberto Cidade, em Caça Pava do Sul, vai levantar poeira neste domingo com a volta do Campeonato Cidadino de Pista de Terra. Pilotos e máquinas vão disputar a bandeirada nas categorias Old Fusca Velocidade A e B, Old Sheve A e B, Kart Cross Força Livre, Marcas Estreantes Injetado, Turismo Carburado e Turismo Clássico. A promoção é da Federação Gaúcha de Automobilismo. Termina neste domingo a Copa Cummins de Vela, que acontece desde sexta-feira no México. A competição reúne os melhores velejadores mundiais da classe Hopcat 16. A vela gaúcha está sendo representada por Mário Dubé e Luísa Barbosa, atletas do Clube dos Angadeiros. Outros quatro brasileiros também marcam presença na Praia de Progresso, litoral de Yucatã, as duplas Rafael Feijó e João Brito e os irmãos Noá e Nelson Fittler. E a partir da próxima quarta-feira, nove e meia da manhã, até domingo, dia 24, o Veleiros do Sul marca presença no Campeonato Brasil Centro de Optimist, em Brasília. Nas águas do Lago Paranoá, velejadores de diversos estados vão competir em dez regatas pela classe Veteranos e oito pela Estreantes. A flotilha Minuano do Veleiros faz frente com Miguel Corr, Bruna Corr, Antonella Dalpiaz, Pedro Corr, Pedro Oliveira e Teodoro Guadanin. Muito bem, esta edição do TV Esporte está terminando, nós voltamos na próxima segunda-feira, ao longo da semana, sempre ao meio-dia e também no próximo sábado, tá bom? Até lá, bom sábado, bom domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.